Fui DJ durante uns três anos, fiz baile até na Europa. Ah, e você fazia DJ? Fazia DJ da Kondzilla. E aí viajei o Brasil, fui fazer turnê na Europa também, fiz Chopin em Portugal. Mas como é que você caiu nessa? Mano... Você sempre tocou? Como é que é? Não, foi do nada. Na época do Kevinho, quem ajudou ali no começo do Kevinho Estourar foi eu. Ele colava comigo e a Dani. Na época eu duvido a mente com meus vídeos de doideira. E aí eu coloquei uma... Sabia disso, Matheus? Eu coloquei uma música dele de intro num vídeo meu, que tipo assim, o vídeo é... Ou eu fazia uma viagem, ou era um balado, ou era uma loucura. Uns três dias eu resumia num vídeo e nos primeiros 15 segundos eu colocava uma música e colocava os melhores momentos daquele vídeo pra galera falar, puta, nesse vídeo tem... Caralho, tem esse rolê, tem essa bunda, tem doideira, vou ficar. E aí eu escolhi umas músicas pra colocar no começo desse negócio. E às vezes umas músicas bombavam, era da hora isso. E os artistas gostavam de eu colocar essa música. Aí eu coloquei uma do Kevinho. Ele me mandou uma mensagem e falou, Caralho, que foda, você colocou uma porra da minha música aí? Que da hora, ele nem tava estourado. E aí a gente começou a ter uma amizade, ele começou a colar nos meus vídeos e ele foi crescendo e tal. E o mesmo empresário dele é o meu... Foi o meu empresário da Condizila. E aí ele falou assim, mano, vou pra Condizila. Você quer cantar? Eu falei, ah, mano, não. Não sei nem falar direito. Não sei nem falar, caralho. E aí ele falou assim... Aí eu falei, mano, vou ser DJ. Porque DJ eu toco o sucesso dos outros. E é isso. Toca, faço o caralho. Eu lancei umas músicas, tenho música com 50 milhões de acessos, tenho música com 30. Fiz um sucesso também. Ah, sim, você, os teus clipes. Sim, meus clipes. Eu lembro, claro. Partiu Guarujá, foi um hit do final do ano aí, muito foda, em 2018. Foi uma das músicas mais tocadas. E aí eu fiquei viajando, mano, fazendo show. Era um show bacana, tinha robô. Foi uma fase legal. Eu pensei em voltar recentemente, mas a vida tá tão puxada. No final de semana eu quero descansar, tá ligado? Do que ficar viajando. É uma vida muito louca. Fiquei três anos fazendo show. Funk, doideira. Pra onde você foi fazer na Europa, hein? Onde é que era? Fui na Espanha, Portugal, Luxemburgo. Eu acho que foi isso. E aí foi nessa... Pra brasileiro. Brasileiro, galera do rolê. Pô, eu fui pra Portugal, eu fiz show pra 14 mil pessoas. Eu nem... Eu e o Kevin, né? E aí, tipo, eu abri os shows dele. E eu, caralho, em Portugal, assim, eu, mano, ninguém vai... Nossa, que merda. 14, ninguém vai... Aí o cara lá, isso é o que, é mítico. E a galera, é... Falei, caralho, aqui em Portugal. E os caras cantando tuas músicas, então? É, eu só tinha essa parte de Guarujá, que era o que eu acho que... A galera cantava e tal. E coloquei uns sucessos aqui que estavam estourados. E a galera de Portugal consome muito. É, eu sei. O Kevin lá era tipo Justin Bieber no bagulho. As minas dando cabeçadas. Na Havan, eu falava, meu Deus, cara. E aí foi onde aconteceu uma bosta na minha vida, que eu tava na turnê, ia ganhar um dinheiro legal, e aí invadiram a minha casa. Os caras sabiam que eu tava lá na Europa. E aí os caras entraram na minha casa. Sabiam onde você morava? Me fuderam. Roubaram tudo que eu tinha. E aí eu, na Europa, o cachê que eu ganhei, eu paguei pra vir logo de emergência pro Brasil. E aí eu buguei. Fiquei doido, né? Perdi tudo. Tava na Europa. Eu tava indo bem como DJ. Brochei com DJ. Já não tava no YouTube. Fiquei depressivo, sabe? Tipo, passei uma bad muito fodida. Fiquei um ano, assim, depressivo mesmo. Zoado. E aí... Mas só que eu sempre falava com a minha ex. Falei, mano, um dia... Eu tenho essa parada. Além da lei da atração, que eu acredito muito. Eu gosto dessas paradas de me imaginar. Falei, mano, vai acontecendo uma parada muito louca na minha vida. Só eu não sei o que que é. Mas ainda eu vou conseguir virar esse jogo. E aí veio o Pó de Pá. Mas foi uma fase do caralho, meu Deus do céu. O Pó de Pá veio pra salvar também. Veio. Salvou. Nossa, tô tão feliz. Tô bem pra caralho. Caralho. Tchau, tchau. E aí